Um dos maiores mistérios que existem na internet é como funciona o algoritmo do YouTube. E é fácil de entender porque alguns criadores, alguns profissionais de marketing e outras pessoas querem tanto desvendar todos os segredos do algoritmo. Embora ninguém, nem mesmo o próprio YouTube, tenha ciência de 100% de como funciona o algoritmo, e sim, os próprios engenheiros do YouTube dizem que eles treinaram uma inteligência artificial e ela se autodesenvolveu, então eles não têm a ciência, é meio que a Skynet, eles não têm a ciência total de como funciona, existem sim fatores que influenciam mais do que outros e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Cara, pega papel e caneta que vai ser aula. Eu vou para a tela aqui, eu tenho um mapa mental preparadinho, então se você quer entender como funciona o algoritmo do YouTube em 2024, fica comigo até o final desse vídeo, beleza? Vamos lá. Fala aí, Imparável! Tudo numa boa? Eu ainda chegando para mais um vídeo e hoje nós vamos ter uma aula aqui. Eu vou te mostrar tudo o que eu sei sobre o algoritmo do YouTube e como ele está funcionando atualmente em 2024. Nós vamos passar também por uma breve história de como funcionou o algoritmo e de como ele atua hoje. Eu já te antecipo que existem pelo menos três algoritmos diferentes rodando neste exato momento que você está assistindo esse vídeo. Pois é, ficou curioso? Permaneça comigo. Antes, desce aí, te inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Aqui você aprende a criar, crescer e a monetizar canais do YouTube. Agora, vem comigo para a tela do computador, nós vamos começar a nossa aula. Bom, cara, deixa eu te avisar que eu vou olhar volta e meia para o lado aqui. Não vou ficar 100% do tempo olhando nos teus olhos, porque o meu mapa mental está aqui do lado e nessa tela que eu tenho aqui na frente ela é muito pequenininha, não consigo ler. Eu estou meio velho, idoso e cegueta, beleza? Então volta e meia eu vou desconectar os meus olhos dos seus, mas não fica aí se sentindo chateado. Só porque eu estou olhando para a tela, beleza? No começo de tudo, então, o algoritmo nem existia. Nós não tínhamos um algoritmo aqui no YouTube. A ideia era pegar relevância como plataforma. Logo se percebeu que precisaria de alguma coisa. E o primeiro algoritmo nasce com a intenção dos cliques. Quanto mais cliques tivesse em um vídeo, mais views ele teria. E logo em seguida já surgiu a prática famosa até hoje, que é chamada de clickbait. Ou seja, as pessoas colocavam algo na tela, na thumbnail, no título e não entregavam isso no vídeo. Era simplesmente para caçar o clique de outras pessoas e o algoritmo teve que atualizar novamente. Ele passou, então, ao SEO. O SEO dominava. Quem entendesse como funcionava ali, palavras-chave, boas palavras-chave no título, boa descrição, os vídeos ranqueavam. E isso andava bem. Também não deu certo, porque aí as pessoas começaram a fazer o que a gente chama de SEO Black Hat. Começavam a gerar, a super otimizar os vídeos e o YouTube precisou novamente atualizar. Em 2012, nasce um algoritmo focado em tempo de exibição. Quanto mais tempo de exibição tivesse um vídeo, era o sinal que o YouTube precisava para recomendar aquele vídeo para outras pessoas. Então, logo em seguida, as pessoas entenderam também e começaram a burlar esse sistema, criando views fake, colocando seus próprios vídeos para rodar, criando vídeos mais longos do que o necessário, simplesmente para eles terem mais tempo de exibição. E também, novamente, precisamos passar para uma maior atualização. Em 2015 e 2016, o YouTube desenvolve uma IA, uma inteligência artificial, que busca vídeos com base na satisfação da audiência. E, cara, eu posso já te antecipar, isso não mudou. O YouTube cada vez mais quer entender de audiência. O algoritmo do YouTube, você tira ele fora e coloca audiência. É o principal fator que você vai precisar focar no YouTube, pelo menos por uns bons longos anos. Cada vez mais, depois que o YouTube desenvolveu essa IA, cada vez mais ele passou a ser assertivo nas recomendações e deixar os usuários mais satisfeitos. A principal ideia do YouTube é ganhar dinheiro, cara. É um negócio. Então, como que o YouTube ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro quando você permanece na plataforma por mais tempo. Quanto mais tempo você fica aqui, mais o YouTube ganha. Quanto mais o YouTube ganha, mais feliz ele fica. Então, o watch time, ou tempo de retenção, tempo de tela, é o principal fator hoje. Só que você burlar, como foi lá no começo, você criar vídeos mais longos, você enrolar, não funciona. Porque existem outras métricas de satisfação que a gente vai falar aqui ao longo desse vídeo. E como que tá agora em 2024, John? Ele não mudou muito de 2015 a 2016. Ele vem só se aperfeiçoando, ou só aperfeiçoando essa inteligência artificial. Em 2024, a grande verdade é que nós temos três algoritmos separados. Eu já vou falar sobre eles daqui a pouquinho. Três algoritmos rodando simultaneamente aqui na plataforma. Como eu já falei, fica com isso na mente, cara. O YouTube analisa cada passo que você dá aqui dentro. Cada like que você deixa no vídeo. Inclusive, se não deixou o like ainda, faça-me um favor, né? Senta o dedinho aí no botão de curtir, pra que esse vídeo possa ser recomendado para outras pessoas. É assim que a gente faz, a gente vai pedindo mesmo. É na cara dura. Então, deixa o dedo no like pra esse vídeo ir mais longe, beleza? O algoritmo do YouTube hoje trabalha com um sistema de teste e exploração. E eu vi, a primeira pessoa que eu via falar sobre isso foi o Joba, lá no canal dele. Testar e explorar. Basicamente, cara, são feitos milhares, milhões de uploads no YouTube todos os dias. E ele precisa fazer esses testes em cada um dos vídeos. O seu vídeo sempre vai ter uma amostragem. O que vai determinar se ele vai continuar sendo mostrado é como ele desempenha na satisfação da audiência. Ele vai fazer o teste. Se o seu vídeo passar no teste, se o seu vídeo for aprovado, ele vai começar a impulsionar cada vez mais o seu vídeo para mais e mais pessoas. Lembra sempre, o objetivo do algoritmo é ajudar as pessoas a encontrar o melhor conteúdo possível para que elas permaneçam aqui dentro do YouTube. É sempre pensando em ganhar dinheiro. Em resumo, cara, esqueça o algoritmo e concentre-se na sua audiência. É nas pessoas que você tem que focar. Bom, como que isso funciona na prática? João, não entendo nada, não estou entendendo nada como é que funciona na prática. Eu vou abrir aqui uma aba do meu navegador e vou abrir ela na guia anônima, tá? Vou entrar aqui no YouTube e eu não tenho nenhum histórico. Afinal de contas, eu estou navegando em uma guia anônima. E já vai ter recomendações do YouTube aqui na página inicial, tá vendo? Tem recomendações aqui para mim. Quais os fatores o YouTube está levando em consideração para recomendar esses vídeos? Principalmente, como que esse vídeo está performando com outras pessoas. O primeiro aqui é um patrocinado, inclusive. Mas as recomendações orgânicas, basicamente, são músicas. Por quê? Tem bastante tempo de visualização, provavelmente tem bastante engajamento, as métricas de like e tudo mais estão funcionando bacana aqui. Quando você começar a rolar aqui para baixo, você vai começar a ter recomendações de conteúdo. A gente tem um vídeo do Felco aqui, a gente tem um vídeo do pica-pau. Mas a partir do momento que você cria a sua conta, que você faz o seu login no YouTube e você passa a ter uma trilha de navegação, as recomendações vão começar a ser otimizadas. Ou seja, tudo o que você faz, você é rastreado. Se eu clicar aqui, por exemplo, para ver o vídeo do Felco, eu cliquei na página inicial, né? Vou dando um anúncio, vou pular o anúncio. Beleza, esse aqui é o vídeo do Felco. O YouTube determinou que esse vídeo talvez fosse um vídeo bom para uma conta zerada, né? Se a gente continuar rolando a página aqui para baixo, a gente vai ter mais recomendações do YouTube aqui, ó. Vídeo do Felco, vídeo do Felco. Por quê? Porque eu cliquei para assistir um vídeo dele. E a gente tem vídeos de outras pessoas reagindo a ele. E também de outras pessoas que fazem conteúdos similares, ó. Recrutas Bizonhos. É um conteúdo parecido com o do Felco. Ele começa a entender o tipo de conteúdo que eu gosto. Aqui tem também, ó, Jazz Ghost. Ele vai começar a interpretar aquilo que você quer assistir. Então existe um algoritmo trabalhando na página inicial, existe um algoritmo trabalhando aqui nas recomendações, e existe um algoritmo trabalhando quando eu digito qualquer busca aqui no YouTube. Normalmente, quando a gente faz uma busca, a gente quer encontrar um resultado específico. No meu caso aqui, eu gostaria de perder 5 quilos. Na verdade, 30 quilos. Mas vamos botar 5 para começar. 5 quilos em um mês. Se eu digitar aqui, ele vai me entregar também um resultado. Beleza? São esses três algoritmos que nós temos rodando aqui na plataforma. E ele vai testando cada um dos vídeos e mostrando esses vídeos com base na sua relevância. Relevância classificada internamente. Caso você não saiba a título de curiosidade, eu anotei aqui o nome do algoritmo padrão lá dentro do YouTube. É Sistema de Pesquisas e Recomendações. Não é algoritmo, mas é um sistema de pesquisa, de busca e de recomendação. O primeiro algoritmo, então, como eu já te mostrei, é o algoritmo da página inicial. O que ele vai te mostrar ali? Quando você não tem histórico, ele vai mostrar aquilo que as outras pessoas, ou que a maioria das pessoas estão interagindo, como a gente já viu lá. Quando você tem um histórico, ele vai pegar os vídeos que têm relação com aquilo que você está assistindo, com aquilo que você já assistiu, dos canais que você está inscrito. Vai mostrar vídeos com alto envolvimento de tempo de exibição, de curtidas, de comentários. Vídeos altamente engajados. É por isso que, como criador, é tão importante que as pessoas assistam os seus vídeos até o final e assistam a mais de um vídeo. Você criar vídeos que se conectam, vídeos que conversam entre si, porque isso vai dar um tempo de exceção maior para o seu canal também. Quando a gente fala de watch time, a gente não fala só de retenção em um único vídeo, mas sim de retenção do canal como um todo e, inclusive, da permanência da pessoa dentro da plataforma. Isso também conta pontos para o seu canal. E é claro que a página inicial também vai depender de alguns dados demográficos. Pode ter, inclusive, vídeos relacionados à sua localização, vídeos relacionados à sua faixa etária, porque o YouTube também conhece isso. Então, basicamente, a página inicial funciona desse jeito. E é por isso que é tão importante você conhecer a sua audiência. De novo, não é tão importante você conhecer o algoritmo, e sim conhecer as pessoas que assistem o seu conteúdo. O segundo algoritmo, ele trabalha nos vídeos sugeridos. E aí, basicamente, as sugestões são com base, como a gente já viu ali, no tópico do vídeo que você está assistindo, no criador de conteúdo que você está assistindo, se ele tem mais vídeos ali relacionados ao mesmo assunto, nos canais que você já curtiu, no histórico de exibição que você já tem. Às vezes, tem assuntos ali, tem vídeos sugeridos que não tem nada a ver com aquele tema que você está assistindo. Mas é porque você já assiste aquele canal e você costuma consumir aquele conteúdo também. Ele acaba recomendando por ali. E, claro, outras tantas variáveis. Eu já falei aqui sobre a trilha de usuários. Você deixa uma trilha toda vez que você navega aqui no YouTube. Então, vamos imaginar o seguinte, você entrou na internet, assistiu a um vídeo 1, depois você assistiu a um vídeo 2 e você assistiu a um vídeo 3. E você tem a mesma faixa etária que eu, você tem gostos parecidos com os meus. Se eu entrar na internet e assistir ao primeiro vídeo, em seguida assistir ao segundo vídeo, provavelmente o algoritmo do YouTube vai recomendar o terceiro vídeo que você assistiu para mim também, por conta de watch time, por conta de prender a pessoa por mais tempo na plataforma. A função sempre vai ser essa. O terceiro algoritmo é o algoritmo do SEO, o algoritmo das pesquisas. Só que só SEO não resolve. Só fazer SEO hoje não resolve. Porque a resposta que o YouTube entrega é baseada no comportamento do usuário e também nas palavras-chave. Os metadados. Título, descrição e tags. Tags ainda são importantes, embora muita gente diga que não é. Na verdade, tem gente dizendo que o SEO como um todo morreu. Pensa comigo, cara. Como é que o YouTube vai encontrar vídeos para colocar na página inicial? Como é que ele reconhece a sua trilha de navegação? É através dos metadados dos vídeos que você assistiu. Ele identifica os assuntos que você gosta através das palavras-chave que foram colocadas no título, na descrição e nas tags dos vídeos. Como é que o YouTube vai sugerir um vídeo? Como é que ele vai saber que aquele vídeo é parecido com o vídeo que você está assistindo? Por conta dos metadados que tem naquele vídeo. E como que ele vai entregar uma busca que você faz? Como emagrecer 5 quilos? Ele vai entregar por conta dos metadados que as pessoas colocaram nos vídeos. Óbvio que não só os metadados e também todos esses fatores que a gente está falando. Principalmente os fatores de satisfação, que são os fatores de watch time, de tempo que você assiste o vídeo. E também métricas ali mais de like, curtida, comentário. Like e curtida é a mesma coisa, né? Like, dislike, engajamento como um todo. Comentário, compartilhamento, tudo isso conta. Onde deve estar o meu foco na hora de criar um vídeo, John? É na taxa de clique? Não. Não é só na taxa de clique. É óbvio que você vai trabalhar para desenvolver uma boa taxa de clique no seu vídeo. Mas um CTR alto não necessariamente quer dizer que o seu vídeo vai performar bem. O próprio YouTube já disse isso, né? Se você quer aumentar as chances de ter o seu canal recomendado, aumente a taxa de clique. Mas aumente também o watch time, a taxa de retenção dos seus vídeos. Não é só CTR. Tá, beleza, John. Então é só eu criar vídeo mais longo aqui, dar uma enchida de linguiça e fazer uns vídeos que as pessoas vão ficar assistindo mais tempo. É óbvio que não. O watch time, ele ajuda, mas também ele pode complicar. Porque se você começar a enrolar, as pessoas vão sair do seu vídeo. Não é só o watch time que você tem que focar. O watch time, segundo os desenvolvedores lá do YouTube, é uma métrica que é mais realista de engajamento. Afinal de contas, ninguém fica assistindo um vídeo até o final. Mas sem falcatrua. Falcatrua aqui no Sul é você... o jeitinho brasileiro. É você colocar o seu vídeo para rodar, por exemplo, em uma tela anônima. John, vou botar meu vídeo aqui para rodar em uma guia anônima porque eu vi que é um hack do algoritmo. Não foca em hack, cara. Não existe hack para o algoritmo. Não existe hack para crescer no YouTube. Existe trabalho, existe determinação e existe entender de pessoas, basicamente. John, foca então no engajamento. Não é só no CTR, não é só no watch time, então é engajamento. O like, sim, ele importa, mas ele não é tudo, cara. Ele é considerado como um sinal de engajamento, como um ponto positivo para o seu vídeo. Mas sempre o mais importante vai ser o watch time. O YouTube quer ganhar dinheiro. Ele não quer vaidade de like, beleza? E o dislike, John? O dislike tem o mesmo peso para o algoritmo do like. É um engajamento e conta ponto da mesma forma. A única diferença do dislike é que aquela pessoa que deu o dislike no seu vídeo vai passar a não receber conteúdos relacionados àquilo. Claro que não diretamente, né? Mas vai diminuir a frequência com que ela recebe conteúdos seus e diminuir a frequência com que ela recebe conteúdos daquele assunto. O dislike tem muito mais a ver com a audiência do que com o criador. Os engenheiros do YouTube dizem o seguinte, tem um documento em PDF, inclusive, que eu vi lá no canal do Joba. Deixa eu te mostrar o documento aqui. Este documento aqui é feito por engenheiros do próprio YouTube. Deep Neural Network for YouTube Recommendations. Se você digitar aí no Google, vai aparecer para você. Basicamente, todo esse conteúdo é baseado neste documento e também neste artigo aqui feito pela VideoIQ, tá? E, obviamente, claro, no conhecimento que eu já tenho de YouTube. Afinal de contas, são 12 anos trabalhando aqui na plataforma. Os engenheiros do YouTube disseram o seguinte lá naquele documento. Baseado em diversos testes feitos, os vídeos que as pessoas assistem até o final, quando mostrado a outros usuários com gostos semelhantes, tendem a dar mais resultado, ou seja, segurar mais a audiência do que vídeos que têm muito engajamento de likes, de comentários, que têm um CTR alto, inclusive. Sempre que um vídeo mostrado para as pessoas tem mais retenção, ele tende a performar melhor. Então, o foco ainda está em reter as pessoas. O que é mais importante de tudo, John? Um engenheiro do YouTube, o Todd Breu, ele disse o seguinte, o mais importante de tudo é a satisfação de quem está assistindo o seu vídeo. O algoritmo vai ler os padrões e sempre vai buscar entregar os melhores vídeos para a audiência. E cada usuário tem o seu algoritmo. Como eu disse, você deixa trilhas de navegação. Então, o algoritmo trabalha especialmente para você. Pensa como você é especial. Tem um algoritmo todinho dedicado para identificar o que você quer assistir, quais vídeos vão te segurar mais tempo aqui. Essa aqui é uma frase do Todd, tá? Busque manter uma realização de longo prazo com a sua audiência ao invés de visualizações imediatas. Você buscar a satisfação da sua audiência, entregar conteúdo que realmente as pessoas querem assistir. Por exemplo, este vídeo aqui, ele vem para sanar dúvidas das pessoas que me acompanham. Independente de você ter um canal dark ou de você ter um canal youtuber, um canal de autoridade, você precisa entender do algoritmo. Esse vídeo, ele conversa com todas as audiências que acompanham o meu canal, com todas as pessoas que acompanham o meu conteúdo. É óbvio que ele vai trazer pessoas novas. Inclusive, se você está vindo de fora e está ficando até agora, obrigado por você estar aqui. Mas eu quero que você demonstre que você chegou até esse ponto do vídeo e comente aqui. Estou contigo e não abro. Comenta aí para mim. Inclusive, você que já é inscrito. Comenta aqui que eu quero saber como é que está o watch time desse vídeo. Afinal de contas, é importante você já entender isso. O futuro do algoritmo, John. O que a gente pode esperar? Isso aqui, eu tirei direto do documento, tá? Então, eu vou ler palavra por palavra. É seguro dizer que o algoritmo não mudará sua função principal no futuro, mas em uma entrevista recente ao Creator Insider, Todd, diretor de crescimento e descoberta do YouTube, diz que ainda há problemas a serem resolvidos nos algoritmos de busca e descoberta do YouTube. Portanto, fique atento às atualizações futuras. Se inscreve no canal para não perder, né? Assim que sair essas atualizações, eu vou estar aqui trazendo esse conteúdo para você. Não importa o que aconteça, canais menores. Olha aí. É hora de começar um canal no YouTube, John? 2024? Está tudo saturado? Olha o que o Todd disse. Não importa o que aconteça, canais menores receberão a ajuda do YouTube para identificar seu público. Belpre diz que o YouTube tem uma equipe dedicada para monitorar o progresso dos novos criadores e irá aconselhá-los sobre como melhorar seus vídeos. Parece um momento fantástico para iniciar seu canal. 2023 foi um ótimo ano para os criadores que construíram comunidades fortes no YouTube, em vez de buscar visualizações rápidas. Se você tende a deixar uma impressão duradoura nos espectadores e oferecer valor real com seu conteúdo, 2024 também tem tudo para ser um ótimo ano. Lembrando, sempre, cria conteúdo para a audiência e não para o algoritmo. Lembre-se de que a função principal do algoritmo é fornecer o conteúdo perfeito para cada visualizador individualmente. Então, cara, sem buscar pílula mágica, sem buscar nenhum hack secreto do algoritmo, porque o hack secreto do algoritmo é entender as pessoas que assistem o seu canal. Gostou desse vídeo? Desce aí, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Aqui você aprende a criar, a crescer e a monetizar canais no YouTube. Do lado de cá tem uma playlist completa sobre o algoritmo, para você entrar fundo realmente nesse conhecimento. E do lado de lá, o algoritmo do YouTube está sugerindo um vídeo para você. Tenho certeza que é coisa boa, afinal de contas, ele vai sugerir o melhor vídeo para o espectador. Escolhe um dos dois, faz um Imparável Flix e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração, tamo junto, bora pra cima, seja Imparável e é nóis. Tchau, tchau.